Trago dentro do meu peito Guardado no coração Fica dentro da memória E dela não abro mão Um homem preso numa cruz Sofrendo sem reclamar Seu olhar quase sem vida Por sua vida me entrega O preço do meu perdão Estava na cruz A minha redenção vem de Jesus O seu sangue vertido Que me louvou Foi o seu amor Que me resgatou Um homem preso numa cruz Sofrendo sem reclamar E o seu olhar quase sem vida Por sua vida me entrega Por sua vida me entrega O preço do meu perdão Estava na cruz A minha redenção vem de Jesus O seu sangue vertido Que me louvou Que me louvou Que amor é esse Incondicional Doou a sua vida Para me livrar do mal Que amor é esse Que amor te suportou E até do inferno A chave ele tomou Que amor é esse Incondicional Doou a sua vida Para me livrar do mal E hoje sou livre Limpo Branco Como a neve Limpo Limpo Branco Como a neve O preço do meu perdão Estava na cruz E a minha redenção Lei de Jesus O seu sangue vertido Se me louvou Foi o seu amor Que me resgatou O preço do meu perdão Estava na cruz Jesus Jesus O sangue vertido Que me louvou Foi o seu amor Que me resgatou Foi o seu amor Foi o seu amor Que me resgatou Amém 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 Amém